Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos pra notícias de hoje. Galera, antes de a gente continuar, eu queria agradecer muito a todos vocês que participaram da live ontem e estão na live hoje. Estamos zerando o Dragon Ball Z Kakarotin Live e os vídeos estão saindo no canal. Ontem a live foi insana, batemos todos os nossos recordes, muito obrigado. O meu tweet tá aí na tela, tô fazendo live um tweet todo dia, começando aos 2 da tarde, tá bom? Então vamos lá galera, ontem foi revelada uma parada muito legal no Fortnite e realmente é... O impacto que o streamer e youtuber e influenciador, tudo que você imagina aí, o Ninja, né, tem feito no mercado de videogame, principalmente em Fortnite, é muito grande. E pela primeira vez ele terá uma skin exclusiva dele. Olha, era um bagulho meio óbvio, né, que eu acho que o Epic Games já deveria ter feito há muito tempo uma skin do Ninja, mas eu acredito que existem questões contratuais, direitos de imagem, um monte de acordos que devem ter que ser feitos pra isso acontecer, mas finalmente saiu. A skin do Ninja é essa aí, e ele, né, comenta, fala que é um sonho desde que ele começou o Fortnite, acho que é maneiríssima. E assim, deve ser uma... deve ser um negócio assim, inacreditável você ser imortalizado dentro de um jogo tão grande assim. Parabéns ao Ninja, realmente o impacto e a influência que ele teve dentro desse mercado é um negócio assim, fora de série e único, né, no momento que a gente vive. Muito, muito, muito foda. E agora a gente quer a skin dos outros também. Cadê a skin do Patriota? Aí no Fortnite. Vambora, manda a Patrisquinha aí dentro do Fortnite. Tem que ter, tem que ter pra todo mundo, tem que ter pra todo mundo. Nossa, isso é incrível. Imagina, se todo mundo, a galera de Fortnite tivesse a sua skin própria e tal, ia ser muito foda, né? Mas é claro que se fosse começar com alguém, tinha que ser com o Ninja. Bom, mais rumores e vazamentos sobre o PlayStation 5, ok? Nesse vazamento aqui que saiu ontem, tá? Temos algumas informações, nenhuma grande novidade assim não, mas nós temos uma data que não sei. Eu vou passar pra vocês o que que é, lembrando, isso é um vazamento, um rumor, não é confirmação, é um cara que se diz informante lá dentro da Sony. E a gente não tem como saber se isso aqui é real ou não, mas a gente costuma conversar bastante sobre os rumores, porque são interessantes e as especulações e, né, a gente acompanha a indústria dos games há bastante tempo pra saber que essa indústria dificilmente consegue segurar a informação, vaza tudo, né? Então, é totalmente possível que seja realidade isso aqui, como também é possível que não. Vamos acompanhar. É o seguinte, de acordo com esse vazamento, a Sony vai fazer um evento em Nova York no dia 5 de fevereiro. Se for dia 5 de fevereiro mesmo, tá bem próximo, tá? Tá bem próximo e seria algo, pã, loucura, né? Um evento em Nova York, também faz todo sentido, e iria apresentar o design do Playstation 5, assim como suas especificações de recursos de jogos exclusivos. Isso seria uma coisa diferente do que foi, né, o Playstation 4. Porque no Playstation 4 eles fizeram um evento pra anunciar que foi bem legal, né, e eu acho que tem que fazer mesmo, mas eles não mostraram o console, eles só mostraram o controle. Falaram das especificações, arquitetura, novidades, falaram tudo isso. Mas eles só tinham mostrado o DualShock 4 no evento deles. Eles mostraram o Playstation 5 mesmo na E3. Como a Sony não vai pra E3 esse ano de novo, faz sentido ela querer mostrar o console já no evento próprio deles. Entre os recursos de destaque estão os downloads ultra rápidos, controles imersivos, tempo de carregamento quase inexistente, loading, né? Instalação modular de jogos e capacidade de baixar jogos ou jogá-los na nuvem. Então, assim, algumas coisas aqui que, assim, poderiam ser previsíveis, mas interessantes que tá sendo falado. Downloads ultra rápidos. Isso pra mim é muito importante. Porque hoje aqui eu tenho, ó, a minha internet é 300 MB de download e 150 de upload, tá? Ela é uma internet muito rápida, onde eu faço download e upload de tudo muito rápido. E aí eu tenho diversos, né, consoles aqui. Eu tenho o Playstation, eu tenho o Nintendo Switch, eu tenho o Xbox, tenho a Steam, tenho a Epic Games, tá? Eu baixo o jogo em todos esses. E, disparado, a PSN é mais lenta. Até o Nintendo Switch baixa mais rápido do que a PSN, cara. E aí o que acontece? Eu acompanho os downloads da PSN quando eu vou baixar. E, tipo, é... Os downloads... Claro que no Nintendo Switch é Wi-Fi, tá? Então, né, tem isso. Os downloads, ele é muito instável. Tipo assim, você bota pra baixar e tá lá no talo. Pá! De repente, despenca. E fica isso. Não é consistente. Entende? Enquanto, obviamente, a Steam é a melhor de todas. E depois a Xbox Live. Baixou muito rápido. Então, assim, isso é um defeito que tem lá dentro do Playstation 3, cara. E não melhorou no Playstation 4, apesar de ser pago. Né? O online. Mas, de qualquer jeito. Eu quero ver esses tempos de loading quase inexistentes. Essa instalação modular de jogos, o que eu entendo sobre isso é... Você baixar o jogo em pedaços e poder ir jogando ele conforme vai baixando. Pra não ter que ficar esperando horas pra baixar. Isso é legal também, né? Facilita, né? E tal. E a questão de jogar jogos na nuvem é a grande coisa do momento agora da indústria de games, né? A Microsoft X Cloud, Google tem Google Stadia, né? O Playstation tem a Playstation Now, né? Só que nunca chegou no Brasil de uma maneira... Eu acho que só fazendo conta americana, coisa assim. E não é muito consistente também. Nada na nuvem é muito consistente. Mas é aqui, ó. Fala, it's time to play. O informante ainda disse que o novo slogan da Sony será a frase, it's time to play. Quer dizer, a hora de jogar. Faz sentido. O que o console terá poder de processamento em torno de 10 Teraflops, tá? Além disso, os usuários poderão jogar por meio de uma assinatura mensal. O personal será oferecido por 3 meses. Tá, isso aqui são duas coisas diferentes. Além disso, os usuários poderão jogar por meio de uma assinatura mensal. Será? Será que a Sony estaria tentando introduzir algo como o Xbox Game Pass no Playstation? Será? A gente sabe que a Sony, ela costuma copiar na cara dura os bagulhos. O que, particularmente, eu não vejo problema se for bom. Entende? E assim, o Xbox Game Pass é maravilhoso. Certo? É... Talvez não. Eu acho que eu poderia dizer que é o melhor serviço de videogame que já foi feito. Tá? E quem tem Playstation não tem acesso a isso. Então, sim, seria muito bom pra galera do Playstation se tivesse acesso a algo do gênero. Um Xbox Game Pass do Playstation. Seria fantástico. Só que, né? Tipo assim, você tá ligado com o que Xbox Game Pass é, né? Você paga e os jogos da Microsoft, você tem eles através da assinatura dia 1. Eu duvido que a Sony vai fazer isso com seus jogos exclusivos. Se fizesse, ia ser um estouro, ia ser um negócio louco. Mas não sei. A vaga do Playstation 9 vai ser ofertada por 3 meses a cada vez no Playstation 5. Então, quando você comprar o Playstation 5, vai vir o Playstation 1, ou seja, isso seria um foco. O modo de jogo de streaming vai funcionar em PC, notebook, dispositivo móvel, smartphone... Cara, isso aí é aquele negócio. Eu acredito vendo e aqui pro Brasil, sabe lá quando é que uma coisa dessa vai chegar. Retrocompatibilidade. O vazamento confirma outro rumor mais antigo. O Playstation 5 será retrocompatível com os jogos de todos os consoles de Playstation que já foram lançados. No Playstation 4, tanto os jogos quanto os saves poderão ser transferidos. Interessante. Cross save também. Lançamento e preço. Segundo o rumor, a pré-venda do Playstation 5 começará logo após o evento do dia 5. Mas o console só será lançado mundialmente em outubro pelo valor de R$ 499. Tá, isso aqui são algumas informações novas. Outubro não era uma data que a galera estava falando. Era novembro pra frente. Vamos ver se vai ser... Se será em outubro, sei lá, né? Valor. Esse é o valor especulado. R$ 500. Sim, nenhuma novidade aqui. Só seria surpreso se esse valor fosse menor ou maior. Esse é o valor especulado para os dois consoles, na verdade. Tanto o Xbox quanto o Playstation. São rumores interessantes, né? Algumas coisas novas. Outras a gente já tinha escutado falar. Mas essa data, dia 5 de fevereiro, é interessante. Eu acredito que até o fim do mês a gente vai ter alguma informação ainda vindo direto da Sony sobre Playstation 5 ainda. E aí a gente fala sobre isso. E é claro que esse evento será transmitido por mim lá no Twitch, né? Vocês sabem. E olha que loucura. A Xiaomi, empresa chinesa de celulares que está aí bombando, trazendo celulares bons com os preços mais acessíveis e tudo, da China, né? Registrou uma patente de celular, irmão? Com sete câmeras. Sete câmeras. Bagulho é fotógrafo profissional no bolso. Olha aqui, ó. A Xiaomi registrou na Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China três novas patentes que mostram um design curioso. Um celular que pode até ter sete câmeras pop-up. Que, tipo, não... Assim, tá aqui o celular, sai a câmera daqui de cima, entendeu? Ela não tá acoplada na coisa do celular. E aí a imagem que vocês veem é essa aí. Vocês estão ligados que essas imagens tem o flash também e tal, então não é tudo câmera. Mas é uma doideira, né? É uma doideira. Eu acho assim, que inovação é sempre positiva. Vamos trazer, vamos ver como é que é. Mas o ideal, né? Mas eu sei que isso é inviável, tá? O ideal era que cada celular tivesse uma câmera na frente e pra trás. E essa lente, né? Fizesse tudo. Só que eu sei que não tem como isso ainda. A gente não tá lá ainda na tecnologia. A questão das lentes é muito artesanal... Não é artesanal, mas é artística, eu sei lá. Mas assim, não tem como você fazer uma lente e fazer tudo. Por isso que eles botam um monte de câmera pra cada lente faz uma coisa. E você poder ter melhores acessos e tal. Agora sete câmeras, é uma novidade louca. Bom, e a Quantic Dream? A Quantic Dream é a empresa responsável pela Heavy Rain, Beyond Two Souls, Fahrenheit e o mais recente Detroit Become Human. Que recentemente anunciou que não vai mais fazer jogos exclusivos para o Playstation, como foi durante os últimos anos. Fez uma parceria com a NetEase, agora eles são independentes e já estão lançando seus jogos para o PC. Quer dizer, eles eram independentes antes também, mas eles lançavam tudo exclusivo do Playstation. Agora não mais. Agora já estão lançando para o PC e provavelmente vão lançar para o Xbox e onde der para lançar. E o David Cage mandou uma mensagem no Twitter falando... Ele falou o seguinte, ó... Ok, estou atrasado, mas queria dizer, feliz ano novo. Desejo o melhor em 2020. 2019 foi um ano tremendo para o estúdio. 2020 deverá ser mais entusiasmante. Temos muitas surpresas chegando para os nossos fãs, por isso, fiquem atentos. Então assim, eu acho que esse ano é um bom ano para eles anunciarem um novo projeto. A Quantic Dream conseguiu fazer algo que não muitas empresas conseguiram, né? Fazer esses filmes interativos com histórias incríveis, realmente irado. Todo mundo gosta, eu gosto muito dos jogos do David Cage. E vamos ver aqui o novo projeto ele tem. Detroit foi muito bom. Vamos ver o que eles vão pensar para esse ano. Tomara que eles anunciem novidades mesmo, até porque é o último ano da geração. Então é a hora de anunciar as coisas agora. Bom, galera, finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias e vários horários. Clica no gostei e comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!